Adoro a cor do Guará A brancura da cegonha O som que banha riacho Lavadeiras do Jequitinhonha Banha, banha Lavadeiras do Jequitinhonha Banha, banha Lavadeiras do Jequitinhonha O pique roda no vento O boi rumina a pureza A flor que brota em São João É o grande sertão veredas Vidas, vidas É o grande sertão veredas Vidas, vidas É o grande sertão veredas Vendo, leva de jeito A volta do meu cantar Sagaranga, minha gente Clareia deste lugar Guimarães cantando rosas Nas voltas do meio-fim E eu, ponteão das águas Sou a madeira de rio E eu, ponteão das águas Sou a madeira de rio 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 Adoro a cor do Guará Na brancura da cegonha O som que banha e as lavadeiras do Jequitinhonha Banha, banha, 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 lavadeiras do Jequitinhonha E aí